é isso aí galera sejam bem vindos a como games estamos de volta para mais um vídeo de cosmo baile e hoje na sequência do vídeo anterior eu vou fazer o teste de arma no vídeo anterior eu fiz duas partidas testando a russ e hoje eu vou fazer duas partidas aqui testando acordais vocês podem ver elas já estão aqui equipadas o que a única coisa que eu troquei aqui é que no lugar da marca de morte coloquei purificador eu achei que eu tive melhor aproveitamento quando eu joguei com a nossa churrasqueira do que com aquela aquela arma talvez seja o tipo de jogo né não sei o modo de jogo que seja propenso mais a ele não sei bom qualquer forma depois se eu achar interessante trocar eu troco então olha continua ainda liberado apenas mata mata e dominação e estou ainda aqui no meu ranking cadê meu ranking esse aqui estou ainda aqui no veterano um mas ó a um pentelésimo aqui para passar para o veterano dois então esperamos que a gente consiga passar hoje né mas não tem como não passar né você até perder não ganha em conta eu vou lá para nossa primeira partida e agora eu vou jogar dominação estandar esse mapa que eu não gosto é o mapa que eu só perco cara não é impossível ganhar nesse mapa caramba não dá para trocar de mapa não vamos ver se acordar te dá uma uma sorte eu esqueci de mexer nas configurações para ver se melhora essas travadas que tá dando eita Domination nem sei já que são os pontos aqui vamos seguir a galera ah tá a gente já é aqui vai venda eu não tô conseguindo mexer gente o teclado tá bugando o teclado tá bugando o teclado tá funcionando realidad não plaines uma carreira o por caro aqui do lado até bolso a cinta e se o teclado não ajudar pa prova palavra ó estrada Não sei não, hein? Não sei não, hein? Não, eu tenho que ir, não sei. Eu tenho um golpe! Vai fora! Pô, fui olhar pro teclado, droga! E eu desperdicei ali, aquela... Boa, coloca ali pra toa. Os caras do meu time devem estar me xingando a doidada. O último momento é quase que tá muito ruim. Ai! Eu acho que tem que ir até pro teclado. Tem que ir aqui abaixo, aqui assim. Tem que ir aqui abaixo, aqui assim. Eu tenho um problema. Tá, tem um carinho ali no gelão. Tem que ir lá no ar. Tem que proteger aqui. Por que que eu não matei ele? Essa eu não entendi. O que é que ela tá travando? Vou ter que dar um vento mesmo. O que é que ela tá travando? Eu tô indo aqui. Eu tô indo aqui. Aí sim, agora melhorou a nossa situação. Ah não! Ô, já deu! 75! Caramba, o que é esse teclado aqui? Porra, teclado sem fio. Será que a pilha está fraca? Nossa! Olha aí! Nossa cara, para teclado! Anda! Não dá! Putz! Aí não dá, não estou falando, cara! Que... Esse mapa aqui, cara! Só me dá azar! Não! Não é de trabalhar não! Desce! 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 Deu certo para baixar, mas o teclado ajuda, né? Não! Para lá! Para frente! Gente! Gente! Gente, ninguém vai pegar aqui não? Eu não estou conseguindo andar, gente! Alguém pega! Ah! Teclado! Eu não sei nem o que está acontecendo! Vai! 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 Vamos usar aquilo! Vai teclado! Num número! Eu peguei o cara pra baixar! Vai! Eu peguei o cara! Eu não peguei o cara! Eu peguei! Mata ele, cacete! Matou? Ui! Estou aqui tomando conta, rapaz! Peraí, quem matou? Uma granada, isso? Nem sei! Teclado, ajuda! Teclado, ajuda! Ah, desgraçado ali na direita Pô, mas estão ganhando, hein? Pelo menos se dá menos dor na consciência Tarde demais Safada ali Pessoa quer pegar de coxinha dessa vez? Esferrei Beleza, mais um Opa, o teclado está ajudando agora Opa, o teclado está ajudando agora O chão à esquerda, cadê o chão? Pcentinho, pcentinho, coloca o cara ali Ah, me pegou o sapato! É, mas não tem mais chance não, né, mano? Sim, sim Nossa, eu não peguei! Que bom! É, vitória! Isso aqui foi vitória, gente! Cara, eu vou dar uma paradinha aqui Vou trocar a pilha do teclado para ver se melhora Espero que seja pilha, porque eu só tenho esse teclado Se tiver que trocar, estou ferrado E eu volto aí para o segundo vídeo Com a Chordite agora eu já devo dizer, hein? Dessa vez eu senti um pouco melhor jogar com a Chordite Eu acho que o meu problema é me adaptar mesmo Vamos ver aqui, ó! Fiquei em segundo lugar Gente, o que é isso? Mesmo com o teclado bichado, eu fico em segundo lugar? Viterano 2 Ó, está aí a estatística, hein? 15 barra 7 O Anaken 29 barra 6 Mandou bem Show de bola Gostei da tua foto com máscara Isso aí se prevenindo É bem o P&G? Cara, tu bobo e homem Como é que tu deixa eu Que estava aqui, ó No rank 1 aqui Você está no 3 Eu com o teclado bichado E você fez menos quanto que eu Gente, não dá não Você quase ficou negativo, hein? Nos nossos adversários Temos o Minonoki O Minanaki Não dá para ver se é o Aísu 17 barra 4 Mandou bem Em segundo lugar Esse Zé Coelho 18 Também mandou bem 13 barra 9 Foi legal E de resto foi uma bosta Pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui na gravação Vamos ver se eu consigo ajeitar o teclado E já volto Bom, galera Voltei aqui Vamos ver se dessa vez O teclado aí vai ajudar a gente Estamos de volta para a nossa segunda partida Chegamos ao Veterano 2 Habilitou alguma coisa aqui? Não Deve ser para o próximo rank, né? Não sei qual é Vamos lá iniciar Nossa próxima partida Vamos começar então Mata, mata, mapa, colisão Eu gosto desse mapa Gosto? Espera aí Que mapa é esse? É, é Eu gosto Esse mapa eu gosto Vamos ver se eu me dou bem hoje aqui Vamos acordar a gente Espera aí CC Entendi Espera aí Se eu der um toque ele abaixa Se eu segurar ele Ele fica deitado, tá? E o deitado eu consigo andar? Muito devagar Muito devagar Se eu der mais um toque Voltar e continuar devagar Ah, esse deve ser o deslize, né? Ops O slide, né? Acho que é isso Eu consigo dar um slide E pular para trás? Opa É difícil, né? Ah, não deu para tentar Ah, não deu para tentar É, o dia do bloco Não perdece, não Tem que treinar isso, cara Tem que treinar isso, cara Gente, vai na frente Tem que ter gente na minha frente De pular Olha Eu não tenho ninguém Porra Nem vi o cara Meu amiguinho matou ele Beleza Onde eu nasci? Onde eu nasci? Ah, no mesmo lugar Onde eu nasci? E olha o teclador Corre, corre, corre Eu tenho o ato Que merda, olha o teclador Como está ajudando? Não está difícil em TECLADO Não está difícil em TECLADO Carrega Foi o primeiro mato que eu matei, minha primeira kill Beleza, mais duas Eu vou sair daqui que eu quero spawn O que muda se eu invado? Tem um inimigo que sai da rua Nossa Não matei um pelo menos Cacilda Não consigo jogar servilãozinho daí Quem me matou, gente? Tu não vi? Pô, estão em frente, hein? Está muito perto Fique com ela Ah não, não é o TECLADO Pô Pô, cara do lado, mano Tem alguma coisa que avisasse, né? Que tem um inimigo perto Ah, filho da noite Ah, filho da noite Vai estar dentro Pegando aqui Que isso? Eu estava mordando a granada Que isso? Para frente Gente, eu não estou usando aqui o negócio de você abaixar, né? Tem que ser focado o cara lá na janelinha, ó AK-117 Oh, quem está aqui? Deixa eu ir embora Não tem uma dificuldade Eu vou complementar aqui O que é isso? O cara está aqui Seguindo Tentando Que escolha Nossa, eu estou muito merda! Onde? O que? O que? O safado ali na janelinha? Caralho, que janelinha é essa? Deixa eu achar essa janelinha... Que safado ali na janelinha? Caralho, que janelinha é essa? Acabou? Acabou, perdemos. Eita, foi difícil, hein? Bom, nessa partida que eu posso dizer o seguinte, eu acho que a minha dificuldade não foi a arma, e sim a minha dificuldade de mobilidade. Eu tenho que treinar mais os movimentos. Eu tenho que treinar, me abaixar, pular, e o meu giro também, eu tô me perdendo. Eu acho que eu preciso jogar mais com a Cordite pra poder dizer que eu não joguei o suficiente pra poder achar se ela é boa ou não, pra mim, pelo menos, né? Então, acho que eu vou em off jogar aí umas algumas partidas com a Cordite. A gente não vai sair do veteran 1-2, não. E depois disso, né, que eu jogar essas duas partidas aí com a Cordite, eu vou tentar outro tipo de arma. Armas de assalto, vou fazer uns testes também pra ver. Quem sabe eu entro no redapto melhor. Olha, mesmo jogando mal assim, ainda fiquei aqui em segundo com 9-10 negativo. Nossa, esse não foi legal. Cadê? O terceiro lugar... Ah, mas eu fiz 8 assistências, né? Por isso que o terceiro lugar com 8-8 ficou bem atrás de mim, ok? E o KBR mandou bem. Bombardeiro 97 também. Desculpem, joguei mal essa partida. No adversário arrebentou ali 16-8. VTR Easy. E o Josué JR12. Olha o MaxGameBR também, que deu a última pio do jogo. Foi legal. A jogada foi boa, não tive um tiro na cabeça. Realmente eu joguei muito mal essa partida, tá? Devo dizer que foi nada satisfatório. Bom, tá aqui aí galera, os dois vídeos que eu queria postar hoje com o Cordite. Eu vou jogar mais umas duas partidas aí offline pra praticar um pouco. E depois a gente vai voltar aí com o vídeo, testando as outras máquinas... As outras máquinas. Testando as outras armas que a gente pode jogar. Por enquanto eu tenho jogado só com SMT aqui, tá vendo? Ainda não tentei jogar com as outras. Então eu quero fazer uns vídeos aí experimentando essas outras armas, beleza? Mas por enquanto, nesse a gente fica por aqui. Valeu vocês aí que assistiram. Espero que tenham gostado. Se curtiram o vídeo, dá um like aí pra ajudar a divulgar. Qualquer coisa pode comentar aí que eu respondo, valeu? Um abraço, fui!